Graças e paz, irmãos. Amém? Prazer poder estar compartilhando aqui a palavra. Prazer poder ver de novo a família Água Viva. Louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Poder ver o pastor Cole também, muito amado. Poder ver Renan, também muito querido do coração. Esse sermão que Deus colocou, ou essa meditação que Deus colocou no meu coração, diz respeito a um momento que, bem pessoalmente, eu tenho vivido. Eu entendo que Deus, às vezes, chama a gente pra viver um tempo, viver um momento que a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer durante aquele período. E a única coisa que a gente sabe a respeito daquele período é que é um momento de escuridão. é um momento de sofrimento, é um momento de a gente não saber o próximo passo, de a gente ficar inseguro. E quando a gente vive em momentos como esse, o que é que acontece? Como é que Deus está se movendo? O que é que está acontecendo lá dentro do nosso coração? Recentemente, Deus me deu um período de mais ou menos três anos, dois anos e meio a três anos, de muita escuridão. Eu continuava vivendo minha vida espiritual, minha vida devocional, minha vida ministerial, minha vida familiar, mas havia trevas. Eu não conseguia ver o próximo passo, a próxima direção, o próximo horizonte. E enquanto eu estava vivendo dia após dia, durante esse período, especialmente no ano de 2012, quase que todas as noites eu me acordava duas ou três horas da manhã e me acordava sufocado, tenso, com as trevas tomando conta do meu coração, muita opressão espiritual, muita batalha espiritual. E naquelas madrugadas, eu me ajoelhava e chorava, porque não via absolutamente nada amanhã. E lia a palavra. Enquanto eu lia a palavra, Deus não dizia para mim, vai passar. Deus não dizia para mim, está tudo bem. Deus não dizia para mim assim, filho, você pode ter esperança. Deus só dizia uma coisa para mim. Durante um período de aproximadamente dois anos, às madrugadas, Deus dizia para mim, persevere. Continue. Meu Deus. Como é difícil perseverar quando você não sabe para quê, nem por quê, nem nada, mas persevere. Simplesmente persevere. Perseverar significava, literalmente, viver um dia após o outro, sem saber o que cada dia aguardava, nem se saber se nos próximos dias, nos próximos dias, na próxima semana, no próximo mês, se alguma coisa nova iria acontecer. O fato é que eu estou vivo. E nesses dois anos, eu entendo que eu saí da arca. Eu entrei e agora eu já saí. Já estou vivendo uma nova fase, pela graça de Deus. Porque tudo tem começo e tem fim. Deus começa e Deus termina o que Ele quer fazer em cada fase da vida da gente. Nós já lemos o texto, o texto da palavra é a história de Noé. E o que eu queria compartilhar com você é justamente isso que Deus falou para mim, especialmente essa semana, enquanto eu meditava nas reuniões de oração lá da igreja, de manhã, sempre tem de segunda a sexta, de seis às sete da manhã. A gente está meditando em Gênesis. E esse texto, então, caiu como uma luva para a minha alma. Dizendo para mim, olha, você pode esperar no Senhor, porque sempre vai vir um novo dia. Capítulo 7, se você está com sua Bíblia aí, capítulo 7, o primeiro versículo diz assim, Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu, toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justos diante de mim no meio desta geração. No capítulo 18, versículo, desculpa, no capítulo 8, versículo 18, diz o texto assim, Saiu, pois, Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 19, diz também, saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Entre o versículo primeiro do capítulo 7 e o versículo 18 do capítulo 8, o que nós encontramos é um período de aproximadamente um ano e dez dias que Noé esteve dentro da arca. Você já deve ter estudado, lido, conhecido à história de Noé. Hoje há muita controvérsia a respeito de Noé, se houve ou se não houve um dilúvio chamado Universal. Mas pelo menos, existe pelo menos 270 relatos ao redor do mundo de várias fontes, não cristãs, inclusive, dizendo que ali naquela localidade, em 270 lugares ao redor do mundo, pelo menos, de que houve um dilúvio em algum momento da história da humanidade, que lá também se encheu. A narrativa bíblica é muito clara a respeito desse dilúvio. Diz que até os picos mais elevados da face da Terra ficaram encobertos com a água que subia acima desse pico, pelo menos sete metros e meio. Então, a quantidade de água que encheu a Terra foi suficiente realmente para encher todo o globo terrestre. Foi um dilúvio universal. Assim eu creio pela Escritura. O texto que lemos diz que durante esse ano que a água ficou encoberta por... Desculpa, que a Terra ficou encoberta por água, durante esse ano, todos os animais que têm fôlego, eles morreram. Exceto, claro, os peixes estavam debaixo da água, então eles não faleceram. Mas todos os demais morreram. Todos os seres viventes morreram. Foi um ano de uma catástrofe universal. Acabamos de receber notícias sobre as Filipinas e o mundo está comovido com as Filipinas por causa de uma catástrofe que aconteceu naquelas ilhas. No entanto, essa catástrofe que lemos no relato de Gênesis não foi uma catástrofe localizada. Foi sobre todo o globo terrestre. Eu fiquei pensando, como seria hoje se isso acontecesse no dia de hoje? Como seriam as notícias que se dariam caso, se fosse possível, dar notícias? Como sairiam as notícias sobre uma catástrofe desse tamanho? O que se esperaria a respeito de um momento feito esse? A tragédia é imensa. Se a gente conseguir entrar um pouquinho no texto, a gente vai ver que o que está acontecendo na vida de Noé são notícias cada dia mais difíceis de serem suportadas e mais difíceis de trazerem alguma esperança, alguma perspectiva. A Bíblia fala que mais ou menos durante 120 anos foi o período que Noé preparou a arca. 120 anos. Não são 120 dias. 120 anos preparando a arca até que veio o dilúvio. Durante esse período, havia uma certeza no coração de Noé. A certeza era, vai haver um dilúvio e todo mundo que não entrar na arca vai morrer. E durante esses 120 anos, a gente sabe que a família de Noé, a esposa, os filhos e as noras, eles ficaram de entrar na arca e entraram. Mas todos os demais parentes de Noé não aceitaram, não receberam a notícia de bom grado e não entraram na arca. Então, a gente está falando de você perder, num dia só, todos os seus entes queridos, com exceção do seu núcleo familiar. Isso é para abalar o coração de qualquer pessoa. Noé está convivendo com isso durante 120 anos. Mas chegou o dia, capítulo 7, versículo 1, e é no que eu quero me deter, esse um ano e dez dias de Noé na arca. Capítulo 7, versículo 1, Deus disse para Noé, entra na arca. Um pouquinho mais adiante, no relato do texto, você vai ver Deus dizendo para Noé, você vai esperar sete dias, e depois de sete dias, eu vou fazer cair a água sem medida sobre a terra. Esses primeiros sete dias, Noé sabia exatamente o que esperar, porque Deus disse para ele entrar e esperar a água que viria. Ponto. Mas depois desses sete primeiros dias, os próximos relatos que a Bíblia conta para a gente, dos tempos que Noé viveu, durante aquele um ano, são relatos que a Bíblia deixa claro, que Noé não sabia o que estava acontecendo. Deus estava fazendo do lado de fora da arca, mas Noé estava dentro da arca, encapsulado, e ele não sabia o que estava acontecendo. Os períodos foram mais ou menos assim, para você ter uma visão geral. Depois de sete dias, Deus abriu as comportas dos céus, Deus abriu as comportas do abismo, e começou a encher de água a terra, e durante quarenta dias e quarenta noites, choveu copiosamente sobre a face da terra, e naqueles próximos cento e cinquenta dias, a terra ficou coberta por água. Nesses cento e cinquenta dias, pelo relato do texto, porque o texto diz que após cento e cinquenta dias, então, as comportas se fecharam, dá a entender que o céu ficou bronze, ficou fechado. Mesmo que tivesse alguma janela para Noé abrir, para olhar o tempo, o que ele veria, ele veria água, do lado de baixo, e de cima ele veria escuro, como se fosse noite. Cento e cinquenta dias, se você fizer as contas aí, são aproximadamente cinco meses. Cinco meses dentro de uma arca, com animais, com sua família, fazendo um trabalho de alimentação, de limpeza e manutenção dessa arca, mas sem ver a luz do sol, e sem saber o que vai acontecer. Hoje a gente lê o texto, e o texto diz para a gente que foram cento e cinquenta dias, cinco meses, mas Noé não sabia quanto tempo seria. Você já viveu uma fase assim? De repente Deus diz para você, olha, vamos fazer isso, vamos caminhar desse jeito. Deus chama você para uma caminhada, mas você não sabe, depois que a coisa se feche, que o tempo se feche, você não sabe quanto tempo aquilo vai durar. Céus fechados durante cento e cinquenta dias. Você já foi num zoológico? Sim? Já foi? Já foi num canil? Um canil já seria suficiente para explicar o que a gente tem aqui dentro da arca. A gente tem todas as espécies de animais dentro dessa arca, eles estão comendo, estão fazendo suas necessidades lá dentro. Eu imagino que o ambiente da arca não deveria ser o ambiente mais cheiroso do mundo. O que você acha? O zoológico fede. O canil fede. Mesmo quando você lava, todo dia tem as necessidades lá. Noé está passando cento e cinquenta dias num ambiente escuro, sem saber o próximo passo, com trabalho constante. E esse trabalho constante é limpar dejetos, é acalmar sua família, cuidar da sua casa, e ao mesmo tempo ele não sabe o que é que vai acontecer depois. Irmãos, eu tenho aqui uma fórmula, pelo menos eu vejo no texto, uma fórmula de uma depressão, uma fórmula de uma crise. Você não tem um próximo passo, está tudo escuro, o seu trabalho é um trabalho que provavelmente não é o melhor que você teria para fazer na face da terra, e você não sabe quando esse trabalho vai acabar. É simplesmente fazer dia após dia. Dia após dia. a mesma coisa, a mesma coisa. Qual é o horário de dormir? Qual é o horário de acordar? Qual é o horário de fazer uma tarefa? Qual é o horário de fazer outra? Se você entrar num shopping center, por exemplo, vamos supor que você entre às nove horas da manhã e você está sem relógio, está certo? E você passou ali algumas horas e você não tem a mínima ideia de que hora é, por quê? Porque naquele ambiente encapsulado, você não vê o tempo passado lá de fora. pode ser que você saia e já esteja escuro o tempo. Noé, dentro da arca, não tem a mínima noção do tempo. Qual é o horário do dia? Qual é o horário da noite? Qual é o horário de fazer as atividades? Qual é o horário de deixar de fazer? Qual é o horário de dormir? E cada pessoa tem sua fisiologia, sua maneira de lidar com o tempo. Tem gente que é mais noturno, tem gente que é mais diurno, tem gente que só precisa dormir cinco horas, tem gente que precisa dormir oito horas, tem gente que precisa dormir doze horas, tem gente que precisa dormir bem pouquinho e outros muito. O fato é que cada um tem a sua fisiologia e está a família de Noé lá e tem gente que queria dormir mais, gente que queria dormir menos. Tinha todos os impasses de um núcleo familiar, de uma lida difícil durante aqueles 150 dias do céu fechado. O que é que Noé faz durante esses 150 dias, irmãos? Ele simplesmente cuida. Nós não vemos um sinal de ansiedade no coração de Noé. Após esses 150 dias, a Bíblia diz que a arca, desculpa, primeiro Deus diz que fecha as comportas, então, as comportas do abismo, as comportas do céu estão fechadas e as águas começaram a minguar. Depois de um período dessa água minguando, mais ou menos três meses, a arca se encosta na cordilheira do Ararat, na montanha do Ararat. A montanha do Ararat, ela fica, o pico mais elevado, fica a mais de 5 mil metros de altitude. Então, a arca repousou sobre um lugar bem alto no planeta Terra. É claro que o pico Everest é bem mais alto, pelo menos 3 quilômetros acima, mas as montanhas Ararat são bem altas também. A arca repousa sobre aquela encosta. Eu fiquei me colocando no lugar de Noé e pensando assim, meu Deus, se eu tivesse há cinco meses, agora há oito meses, dentro de um barco fechado, com todo esse desespero, e de repente eu sentisse que o lugar onde eu estou, ele encontrou o chão e não está mais sendo lançado de um lado para o outro dentro das águas, se eu sentisse que há chão, eu iria começar a projetar a minha saída. Eu quero perguntar a você, o que é que você faria se você estivesse no lugar de Noé agora oito meses dentro da arca e de repente o barco deixou de ser levado pelas águas e se encostou numa montanha. O que é que você faria, irmão? Eu começaria a ficar ansioso para saber qual era o próximo passo. A Bíblia diz que Noé abre uma janela e lança um corvo. Por que ele lança um corvo? Porque o corvo não faz a mínima questão de pôr os seus pés na lama. O corvo vai e volta, vai e volta, fica voando até encontrar um lugar seguro e vai-se embora. Sete dias depois, Noé lança uma pomba. A pomba vai, volta, sem ter encontrado nenhum lugar seguro. Sete dias depois, ele lança de novo outra pomba, que agora vai e encontra um oliveira, um ramosinho de oliveira e volta. Sinais estão acontecendo. parece que Noé agora está começando a se preocupar ou a cuidar de como vai ser a sua saída. Quais são as coisas que vão acontecer agora uma vez que as águas estão minguando, está descendo, a gente está encostado na montanha. O que é espantoso durante esse período enquanto Noé está fazendo análise do tempo, está analisando quais são as coisas que estão acontecendo com a vida dele, com a arca, com o tempo, coisas que a gente faz costumeiramente, especialmente quando a gente está assistindo o jornal, quando a gente está procurando identificar qual é a nossa época, qual é o momento que a gente está vivendo. Noé está fazendo testes e você já deve ter feito testes também. Avaliações. Será que já dá para eu me resolver? Será que já dá para dar o próximo passo? Será que já dá para sair dessa situação? No entanto, o que o texto fala para mim, pelo menos, foi espantoso. Depois de ele fazer esses testes e a pombinha vir com o ramo de oliveira, a Bíblia diz que ele passou mais pelo menos dois meses dentro da arca sem sair. Depois que a pombinha trouxe o ramo de oliveira, a parte de cima da arca, como se fosse o teto, foi removido. Agora já havia sol, já havia um novo tempo para ser vivido dentro da arca. No entanto, o solo ainda não estava seco. Mas o texto bíblico diz que Noé olhou para o solo, viu o solo seco e não saiu. Passou ainda um mês. E a pergunta que eu fiz ao texto é, Noé, o que você está esperando? Porque já se passaram onze meses dentro dessa arca, já é tempo suficiente, agora depois de onze meses você está esperando o quê? Para botar o pé fora, para sair. E a Bíblia então me respondeu no versículo seguinte, o texto diz que depois de no décimo segundo mês, um ano e dez dias, Deus chegou para Noé e falou, Noé, agora sai da arca. E o texto diz que é, viu Deus que o solo estava enxuto e por isso mandou sair da arca. O que é que Noé estava fazendo durante aqueles meses onde o sol já brilhava, ele olhava e a sua análise fazia ele entender que o solo já estava enxuto, que parecia já ser um novo tempo, o que é que Noé estava fazendo ainda dentro da arca? A Bíblia responde, a Bíblia responde que Noé ainda estava esperando a voz de Deus. Deus tinha dito para Noé, entra na arca e agora Noé precisava ouvir Deus dizendo, sai da arca, porque o tempo que começa com Deus, ele precisa terminar com Deus. Jesus diz para nós que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, amém irmãos ou não? Ele é o começo e ele também é o fim e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Você crê nisso? Cada fase da vida da gente, cada episódio, cada parte, Deus está controlando e ele sabe absolutamente o que deve ser feito em cada pedaço da vida da gente. Deus é quem equaciona as épocas, o tempo, Deus é quem dá destino, estamos orando faz pelo menos um ano e meio que nós estamos orando diariamente para que a chuva caia no sertão nordestino. Irmãos, o quadro é de calamidade pública, é uma coisa vergonhosa, é uma tragédia que está acontecendo, mas uma coisa quieta o meu coração. Durante esse um ano e meio que tenho orado, eu tenho ido quase todo mês ou pelo menos de dois em dois meses eu tenho ido ao sertão para ver e para visitar trabalhos de igreja que tem acontecido lá. Eu digo para você, é de doer o coração você ver os esqueletos das vacas, os esqueletos do gado, do bode, do jumento, tudo pela estrada, morrendo de sede, morrendo de fome, o sertanejo está saindo, migrando, porque não tem absolutamente nada, não tem água para beber, quanto mais para se lavar, para cozinhar. É de dar vergonha de você conversar na casa de um desses sertanejos e uma filhinha deles dizer que toma banho com um copo d'água. Você sabe o que é um copo d'água, irmão? É claro que esse banho não sai que preste, sai? O que você acha? Você entende que preste sim? Eu falo outra língua, eu falo nordestino, você entende isso? Um ano e meio a gente vem orando, já faz, já vai completar três anos de seca, quando está falando de seca, são três anos sem chuva. Quem é o senhor das estações? Quem é aquele que manda chuva e retém a chuva? Quem é aquele que manda o orvalho e retém o orvalho? Quem é aquele que manda o maná e retém o maná? Quem é? Quem é aquele que faz o tempo começar? e faz o tempo terminar. Quem é? Mas na nossa vida é assim também, irmão? Ou não? Sabe o que eu encontro na vida de Noé? Uma falta, a falta de um dilema que eu encontro no meu coração e encontro no tempo de hoje. Noé não tem dilema nenhum entre responsabilidade humana e soberania de Deus. Noé olha para Deus e sabe que Deus é senhor de cada fase da sua vida. A cada tempo. se é sete dias na arca esperando chuva, nunca tinha havido chuva na face da terra, absolutamente nunca. Não havia gota de água caindo do céu, mas Deus disse entra, espera sete dias que vai cair água e Ele entra e espera. Ele não tem dificuldade nenhuma entre a responsabilidade do que Deus deu a ele para fazer e a soberania de Deus, do Deus que faz a despeito daquilo que nós não conseguimos fazer e daquilo que Ele mesmo se responsabiliza por fazer. Mas eu encontro no meu coração e encontro nos dias de hoje uma incrível dificuldade entre aquilo que é minha responsabilidade e aquilo que é soberania de Deus, atos decretivos de Deus que Ele mesmo estabeleceu para a sua glória e o seu domínio. Não estão sobre a minha égide, não estão sobre a minha responsabilidade, mas estão sobre a responsabilidade do Senhor que começou e vai terminar. Eu encontro muita dificuldade em mim a respeito de qual é o que Deus quer, como eu devo fazer, qual é o passo que eu tenho a seguir, qual é a minha responsabilidade nessa equação. E aí eu descubro no capítulo 5 de Gênesis qual era o grande segredo que havia na vida de Noé para que não houvesse incompatibilidade entre soberania de Deus e responsabilidade humana. no capítulo 5 de Gênesis diz que Noé andava com Deus. Tipo de comunhão, intimidade que apazigua o coração. Por causa desse capítulo 5 e por causa desse versículo 1 do capítulo 7 eu posso depreender de que durante aquele um ano que Noé esteve na arca com todas essas épocas fases que eu acabei de citar aqui havia uma coisa que consolidava o dia a dia de Noé e fazia ele ser tranquilo mesmo quando estava tudo como sendo mal notícia mesmo quando aparentemente tudo ia de mal a pior havia uma coisa dentro do coração de Noé que deixava ele quieto ele andava com Deus irmão andar com Deus significa às vezes de madrugada você não ouvir o que é que vem amanhã mas ouvir persevere Deus cuida de nós amém e Deus sabe cada fase da sua vida que é que você está precisando se Deus tirou alguma coisa de você diga a Deus bendito seja o seu nome se Deus gerou algum impedimento em você diga a Deus bendito seja o teu nome se de repente a coisa ficou difícil e amargurou a vida diga bendito seja o teu nome Senhor eu quero dizer para você não vai durar para sempre amém vai chegar um novo tempo vai chegar o dia que Deus vai dizer sai da arca vai chegar o dia que Deus vai dizer fecham-se as torrentes fecham-se as águas vai chegar o dia que Deus vai dizer agora as águas vão minguar e vão diminuir vai chegar o dia mas hoje se a gente está na arca o que a gente tem que fazer se a gente está no tempo do tratamento de Deus ou no tempo que Deus está tratando a terra o que a gente tem que fazer irmão enquanto a gente está dia após dia a gente anda com Deus anda com Deus dia após dia eu tenho certeza que obediência a Deus e ansiedade elas se excluem mutuamente se eu estou obedecendo ao Senhor meu coração não pode estar ansioso se eu estou ansioso é muito provável que é porque eu não esteja obedecendo mas para obedecer eu preciso ouvir e para ouvir eu preciso caminhar com Deus se você está vivendo uma fase onde o que você sofre é consequência do seu pecado não pensa que Deus se ouvidou de você que Deus desistiu de você porque Deus é maligno com você quando Davi sofria as consequências do seu pecado Deus caminhava com Davi do mesmo jeito que caminhava antes de Davi ter pecado Deus lhe quer irmão mas ele quer no nível de intimidade que nem você pensa que é capaz de suportar ele quer puxar você porque ele quer um povo santo de propriedade única exclusiva de Deus por isso ele é capaz de fazer às vezes calamidades acontecer ao nosso redor e às vezes dentro da nossa vida para nos tomar para si um povo que Deus zela com ciúme o Espírito Santo tem ciúme de você como ele lhe quer propriedade única exclusiva de Deus Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que sequer imaginamos conforme o seu poder que opera aonde? em nós na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações todas as gerações amém aleluia um Deus que intervém que é soberano que age com gente simples e pequena medíocre como eu como Noé que tem prazos que tem tempos que a gente não conhece mas que a gente tem que provar enquanto a gente vive esses prazos provar com santidade com alegria com um coração sincero para finalizar eu queria dizer o que é que movia o coração de Noé durante esse período de deserto esse período de desterro a Bíblia diz que quando Deus disse pra Noé sai da arca tira teus familiares e agora tira todos os animais de dentro da arca a Bíblia diz que ao sair Noé fez um altar e sacrificou os animais puros e aquilo subiu as narinas de Deus como um aroma agradável Noé pegou aquele tempo de prisão de isolamento de luta de tristeza de sofrimento aquele tempo de incoerência aquele tempo de falta de significado aquele tempo de calamidade ao redor da terra aquele tempo de notícias ruins ele pegou tudo aquilo e colocou diante do Senhor como um sacrifício vivo e disse Deus é pra ti Senhor é pra tua glória toma tudo pro Senhor toma tudo pro Senhor e enquanto aqueles animais queimavam e aquela fumaça subia Deus aspirava do céu e dizia eu estou satisfeito o que movia era a adoração ele simplesmente queria agradar a Deus ele queria agradar a Deus Deus o Senhor merece o Senhor merece Deus o Senhor merece se eu tiver de fazer alguma coisa pro Senhor amém Senhor o Senhor merece se eu tiver de passar pelo vale da sombra da morte ainda assim tu estás comigo o Senhor merece o Senhor merece ele adorou o Senhor irmãos esse período foi um período de tanta luta pra vida de Noé mas foi um período que ele adorava a Deus por isso quando finalizou o período primeira coisa que ele fez foi adorar o Senhor deixa eu perguntar pra você então o que é que você tem feito irmão quando a dor chega quando as trevas tomam conta tem gente que naturalmente se queda diante do Senhor e busca com mais intensidade o Senhor eu quero dizer que nesses tempos você não vai ter aquela emoção não vai ter aquela segurança não vai ter aquela coisa gostosa que normalmente você tem quando está fazendo a devocional é um tempo seco é um tempo duro mas Deus está lá o que é que você tem feito? tem gente que é ao contrário disso quando começa a luta a dor se responsabiliza por tudo entra num desespero começa a agir 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 não sabe nunca sabe parar nunca sabe aquietar o coração fazer calar e sossegar a sua alma nunca sabe adorar parece que é o responsável parece que tem que fazer parece que tem que fazer tem que fazer não busca a Deus não se aquieta não se debruça não diz Deus seja dono Deus seja louvado Deus seja exaltado aqui nesse tempo ainda que não haja nenhuma emoção junto com isso como é que você faz irmão? você se aquieta ou você se exaspera do jeito que você for seja você uma pessoa muito ativa ou uma pessoa mais contemplativa de um jeito ou de outro vamos aprender com Noé tempo de arca tempo de trevas é tempo de andar com Deus é tempo de adorar a Deus é tempo de esperar no Senhor a ansiedade luta contra a obediência quem obedece lança fora a ansiedade espera no Senhor tem bom ânimo vamos orar nada é tempo de que